É, então, sabe onde eu estou? Aqui na cidade de Brumado, aqui ó, na Bahia, né? Então tá aí, ó, almoço aí no restaurantezinho aí, comida muito boa, né? Uma comidinha caseira, gosto muito, né? Gosto mais de uma comida caseira do que a do céu certo. Então tá aí, né? Mostra uma coisa bem curiosa aí, que tem muito tempo que eu não via, né? Tá vendo aqui, ó, BR 030, faixa de servidão, né? O eixo, tá vendo ali, ó, tá marcado ali o eixo da pista, mas tem 30 metros pra cada lado, né? Então quer dizer que isso aqui tudo pertence à união, né? 30 metros pra cá é a união, 30 metros pra lá é a união, não pode se construir nada, né? Não pode se apossar de nada, né? Então tá aí, né? Bem bacana, né? Hoje um dia bonito também, né? Esse solzão maravilhoso aí, que eu gosto muito, né? É, a chuva é muito boa, é boa, né? Pra fogo e tal, mas é, pra esse serviço aí de caminhão, a chuva não é legal, né? É, é perigoso, tem coisa que você não faz na hora de carregar e descarregar, atrapalha, né? Atrapalha um pouco também a viagem, né? O caminhão escorrega e coisa, tem que ter bastante cuidado, né? Então tá aí, eu não vou esticar o vídeo não, sabe por quê, pessoal? Porque assim, ó, é, o meu celular é muito ruim, né? Quando você começa a andar assim, aí realmente dá uma chiadeira danada. Então eu vou deixar assim as imagens, claro, não dá pra ver legal aí, mas a cidade de Brumado é ali, ó, botei ali uns prédios ali, não dá pra ver legal, né? Mas tá aí, né? E se gostaram do vídeo aí, né? Dá um like aí, dá uma força aí pro canal, né?